Olha lá, ó, dança essa! Dança essa! Mas curta aí, ó! Olha lá na grota, lá! Corta o decor! Nem estourou o feitamento de papel, né? Ah, eu não! Eu já falei pra sua manchinha, eu tenho que ir! Que rico! Ai, que bom! Que bom! E a gente não ficou cansada! Obrigado.